Deito a noite ao meu cor O diabo que a carrega Rasgo agora o que é suposto E o espartido que me prende Largo os medos A doriva Com a minha alma Em carne viva Atilho a força A minha fé Tranco num baú O que era e não é Trilho a força Invento a fé E agora Rasgo as frases feitas e os teus discursos Pediste mas não vou cortar os impulsos Amordaçar meus medos, calar soluços Amordaçar meus medos, calar soluços Eu também E já našu Eu e já našu Eu e já našu At Darren P violations Danco E já našu Tiro a cruz do meu encosto O diabo que a carregue Rasgo agora o que é suposto E os partidos que me prende